O cara andando com o cacetete nele. Um lugar onde pessoas normais eram misturados com maluco. Foi um ano de terror e pânico. Com a derrocada do comunismo e a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia começava a se abrir para o mundo, na política, na economia e também nas artes marciais. A vitória de Oleg Taktarov no UFC 6 motivou alguns empresários russos a criarem o AFC, Absolute Fighting Championship, em 1995. Após a consagração do gigante brasileiro Ricardo Moraes na primeira edição do evento, vencendo os cinco russos numa noite, o promotor Alexander Inchakov decidiu se associar ao empresário brasileiro Frederico Lapenda, trazendo para disputar a segunda edição do evento os faixas pretas Roberto Travem e Leonardo Castelo Branco. Então, a primeira semana lutou o Trave, eram três lutas numa noite. Nós ficamos extremamente preocupados. Graças a Deus as lutas não foram muito longas, eu consegui finalizar as duas primeiras com aproximadamente três minutos de luta. E depois, a última luta final, eu ganhei por interrupção do árbitro. O evento do Castelo foi um evento fechado para a máfia, Rússia, dentro do hotel que nós estávamos hospedados. O Castelo foi lutar com o Igor Von Chance, que na época já tinha feito mais de 20 lutas de Vale Tudo, e era a estreia do Castelo no Vale Tudo, no MMA, e era um cara que era o ídolo local. Então, eles não aceitavam de jeito nenhum que o Igor Von Chance perdesse aquela luta. E essa luta foi em 97. Pensa você, eu acho que a cortina de ferro tinha caído há seis, sete anos. Então, era um mundo de ninguém. A Rússia estava se reestruturando e a gente sabe que tinha muita questão da máfia. Então, aquele evento ali, basicamente, era para essa galera. Então, tinha N coisas ali que a gente, que não tem no vídeo, por exemplo, quando caía no chão, o cara queria que eu levantasse, e não era para levantar. Castelo levando vantagem o tempo todo, botando para baixo, montando, quase finalizando, e os russos não acreditando naquilo. E quando batia o gongo, aí sim, nós recebemos latada, mas não no corne, jogaram tudo que podia na gente, até que o Frederico Lapenda tomou uma atitude. Então, foi um dos momentos da minha vida que são inesquecíveis, que a gente teve que enfrentar, sei lá, mil e quinhentos russos. E eu tive que ter presença de espírito, encarar e pagar, e dar uma dura. E na atitude, os caras sentiram que a gente estava ali certo, convicto. E eu acho que eles resolveram ceder e fazer o que era o combinado. O combinado não é caro, né? E foi uma das coisas mais loucas que eu já vi dentro do MMA, porque o Castelo dominou a luta, montou no cara várias vezes, e toda vez que o Castelo chegava em uma posição boa, por nenhuma razão, o juiz mandava a luta voltar em pé. Durante a luta, né, que teve a sequência do... que eu fui entrar nele na entrada de perna, ele jogou a perna para chutar e foi o joelho que entrou na minha cavícola. E aí eu botei ele para baixo, mas eu senti um... Eu falei, pô, meu ombro saiu do lugar. Aí movimentei, pô, tá legal, já estava do lado dele mobilizado. Eu segurei ali que eu falei, pô, tem alguma coisa estranha. Então isso mais ou menos, eu acredito que eu tenha lutado em uma faixa de 12 minutos, com ela quebrada, porque até ali então, eu tinha posto para ele diversas vezes, montei acho que umas 5 vezes no vídeo, só tem acho que duas. Fiz aquela nossa escolinha de botar para baixo, ele estava ensaboado, uma coisa que estava escorregadinha para caramba, e a lona era aquela vulcanizada, né, que escorrega mais ainda. Então é difícil segurar o bicho esperneador, é um bicho duro para caramba. Onde ele estava, ele batia. Não era cabeçada para trás, era suco na canela, e aquele bicho era uma máquina de bater. O mais impressionante que é o castelo, toma uma joelhada na cravícula e luta quase aí 10 minutos com a cravícula quebrada, da qual nem ele sabia, levando uma vantagem grande. Acabou a luta, o que que aconteceram? Deram vitória lá para o Volchancher. De acordo que, de uma maneira que ninguém entendia aquilo. Aí que a gente via o que que era a proteção. Aí o próprio cara do evento, que eu falei, não, a luta está considerada empate, porque ele achou meio absurda, até a situação que foi combinada que eles fizeram errado, que botaram os três jurados, o que não era para ser, não sei, eram para ser cinco jurados isentos. E aí a pior parte veio depois do evento. Por quê? O sangue esfriou, o castelo veio para o quarto, quando chegou no quarto, meio que começou a passar mal. Quando nós olhamos para a cravícula dele, que até então ele não tinha percebido, começou a inchar muito e a região ficar preta, e aí aquilo nos preocupou, e ele começou a passar mal, vomitando muito, e aí a gente começamos a providenciar de ir para o hospital. E aí fui para o hospital por conta da clavícula. Aí começou outra guerra, outra, digamos assim, outra luta, eu acho que dava um livro esse episódio. Que a gente foi, foi para uma ambulância, pegou a gente, fomos para o hospital normal de... Aí na ambulância já o médico fumando que nem uma chaminé, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? E aí o negócio inchando, a gente foi, foi para dentro do hospital, e na maca, no hospital, o cara com a cinza de uma guimba de cigarro desse tamanho, eu falei, pô, Trav, pede para o cara tirar o cigarro, isso vai cair na minha cabeça, cara. Então era uma coisa assim, o hospital, a gente agradece o Miguel Couto, porque, cara, um lixo. Na época... A gente pedindo para o médico parar de fumar, e não, e ele falando não, que não ia parar. O pior hospital do Brasil seria cinco estrelas em relação àquele. E aí que a gente foi entender que era um manicômio, junto com o hospital, junto com tudo, não existia divisão de nada. Nós fomos para o hospital, ficar a noite com o cachalo branco, dar um apoio para ele, um suporte, e foi horrível porque era um hospital com doentes mentais junto, tipo um manicômio. E, cara, foi horrível, não deu para pregar o olho porque não tinha enfermeiro no hospital depois de um certo horário, só os guardas na porta, e lá dentro os malucos andavam livremente para todos os lugares, e a gente não sabia o que fazer. Ficamos sentados lá rezando para o dia amanhecer, os médicos chegarem e... pronto para qualquer momento, sem que fazer alguma coisa, porque a gente não sabia o que aquelas pessoas iriam fazer, qual seria a reação deles. Então foi uma noite de terror e pânico. Tinha uns malucos que saiam no meio do quarto e gritavam no corredor, e batiam com a cabeça na parede, e não aparecia enfermeiro. E eu já falando com o chefe, eu falei, bicho, eu vou embora mesmo. Eu saí do quarto e falei, vou pegar minha ficha aqui e vou embora, cara, não dá para ficar aqui. Pô, me dando injeção com seringa, aquelas seringas de vidro antigas, né? Não tinha descartado, eu falei, cara, loucura. E pior disso tudo, no dia seguinte, era o dia da nossa viagem de volta. E aí, quando chega de manhã, a notícia do trave e o castelo, que o médico não queria liberar o castelo, e mandou que eu e o Marcelo Alonso fossem lá para ver o que podia fazer. Você imagina que loucura, a gente com a passagem marcada para a noite, tá bom, vamos para lá. E quando chegou o médico, o médico muito esquisito, cara, o cara, o médico daquele, fumando, jogando fumaça na cara da gente, tentando entender, e aí chamaram o castelo. Quando a gente apontava para o castelo se estava tudo bem, fazendo através de sinais, e o Marcelo Alonso tentando se explicar com o cara em inglês da melhor maneira possível, mas aí o cara não estava entendendo. Rapaz, aquilo foi me esquentando, e eu falava assim, o castelo aqui fortão, e o cara aqui, eu falava para o cara assim, ô f***, libera o cara f***, porque nós temos que ir embora hoje. E o cara não entendendo nada, e o castelo cheio de dor e rindo. E o Marcelo Alonso, extremamente educado, falava para mim assim, Claudio, pelo amor de Deus, não fale isso não. Mas eu falei, ô Marcelo, se ele não está te entendendo, ele vai me entender em português? Só que é o seguinte, eu desconfiei, eu olhei para o médico, e percebi que aquele médico era f***. Que eu olhei ele olhando para o castelo de cima e embaixo. Quando eu registrei isso para o castelo, eu falei, p***, o que eu vou falar para esse f***? Eu cheguei e falei assim, Doctor, olha, libera, para a gente voar, que ele vai te comer. E eu perdi a linha, e o f*** do médico olhando para o castelo, o castelo com dor e tudo. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, que a gente foi entrando para dentro de uma sala, o médico não liberou, rapaz, a guia do castelo. Aí, quando ele liberou, que deu a guia, mais ou menos ele entendeu o que o Marcelo estava falando com ele, aí eu falava para ele assim, para ele me entender, não tem problema, na próxima ele vem e te come, tá? Pode ficar despreocupado. E assim foi a história do castelo naquele hospital, chamado por Marcelo Alonça de Hospitrevas. Foi uma grande aventura, que, meu irmão, apesar dos pesares, eu não troco por nada. Foi uma história muito bacana. Então, acho que foi muito importante o que foi feito pela nossa geração para botar o esporte no patamar que está hoje. Então, a gente estava ali plantando uma semente, que a gente tinha a convicção que ia vir muita coisa boa, porque o russo tem um espírito muito grande de guerreiro. Então, ele se doa, ali ele está pronto para matar e morrer, extremamente focado, e foi muito importante para o desenvolvimento do esporte.